As pessoas às vezes ouvem com uma certa decepção essa questão da eficácia de 50%, mas interpretar isso é algo que é bastante positivo. Essa eficácia, ela diz respeito que em torno de 50% das pessoas que tiverem contato com o vírus provavelmente terão a forma assintomática ou a forma leve. Mas quando a gente fala de forma grave, forma moderada, desfechos fatais, essa porcentagem é mais alta. Então, na atual circunstância, pela gravidade da Covid-19, nós termos uma vacina é algo já muito importante. Então, existem muitas vacinas que nós já utilizamos que têm uma eficácia semelhante. Quais, por exemplo, Renata? A vacina da gripe. A vacina da gripe, ela tem uma eficácia em torno de 60%. E o grande objetivo de uma vacina como essa é justamente prevenir os casos moderados e graves, que levam às hospitalizações e mortes. Então, quando a vacina da gripe, né, ela iniciou o processo, nós não tínhamos uma situação de pandemia tão severa, apesar de ter sido um momento muito difícil. E naquela época a gente não teve essa sensação. Mas agora, como a gente está tendo uma polarização sobre o assunto, dados que estão sendo divulgados de maneira mais rápida, em tempo recorde, essas questões, elas geram mais polêmica. Mais curiosidade, né? A vacina da gripe, Renata, por exemplo, ela é produzida por quem? A vacina da gripe hoje, ela é produzida por vários locais no mundo todo, né, inclusive no Brasil. Mas a questão é que a gente tem aí uma vacina que teve um impacto excelente. É o que a gente espera, mesmo que seja uma eficácia de 50% da Coronavac. Nesse momento, hoje, dia 15 de janeiro, que a gente tem, são dois laboratórios com pedidos na Anvisa, né? Eu queria até que você explicasse para a gente quais são essas vacinas que devem chegar, né? Pelo que nós já estamos acompanhando no noticiário. Sim, então as duas vacinas mais faladas, são as duas primeiras candidatas para o Brasil, é a Coronavac, de vírus inativado, que é a parceria com a Sinovac e o Instituto Butantan. E a outra vacina é a AstraZeneca Oxford, que é a vacina em parceria com a Fiocruz, produzida em biomanguinhos, que é a outra vacina que nós temos a chance de, na verdade, precisar de mais de uma vacina para conseguir vacinar a população brasileira. E isso é o que acontece na maioria dos países que estão passando por esse processo de vacinação. Renata, na sua opinião, o que deve acontecer depois da vacinação? As pessoas, a gente vai poder, por exemplo, abolir o uso da máscara ou vai demorar um pouco mais? De forma alguma. O processo de imunização, ele implica iniciarmos o início do fim da pandemia. E essa pandemia não vai acabar do dia para a noite. O que a gente precisa entender é que a vacinação, hoje, ela tem esse objetivo de reduzir os desfechos graves, os desfechos fatais e, provavelmente, até que a população, em grande monta, seja vacinada, nós vamos precisar manter a única forma de tratamento que nós temos nesse momento, que é o distanciamento social, o uso de máscaras e proteção individual, até que a gente tenha uma situação mais confortável, que não se sabe ainda quanto tempo isso vai acontecer. Existe aí uma possibilidade da Anvisa liberar essas vacinas no domingo, dar uma resposta aí. E aí, em relação à eficácia, eu queria tirar mais uma dúvida com você para a gente finalizar. A Butantan, a vacina do Butantan ou a da Pfizer? Ou a de Oxford, perdão, que são as duas que estão lá para serem aprovadas. Existe uma vacina melhor do que a outra? Essa é uma resposta que nós não podemos dizer. Nós entendemos hoje que nós precisamos de uma vacina. E um grande detalhe que a população precisa entender e vale a pena é que uma vacina que tem uma eficácia muito alta, mas que tem um custo muito alto, uma dificuldade de produção, de transporte, que vacine uma porcentagem muito pequena da população, não é tão melhor do que uma vacina que tem uma eficácia em torno de 50%, mas que tem uma quantidade de doses disponíveis que vacine uma boa parte da população, principalmente a população vulnerável. Então, hoje, não há uma vacina melhor. O que nós precisamos é de vacina. A Coronavac é uma dose? A Coronavac são duas doses. Todos os trabalhos até então das vacinas disponíveis, licenciadas, duas doses. Obrigada, Renata Bittar. Doutora Renata, trazendo aqui informações para a gente, para nos ajudar também a entender essa questão da vacina. Existe até uma discussão também, já começaram com isso fora do país, de usar a quantidade de doses para fazer o maior número de pessoas e atrasar um pouquinho mais essa segunda dose. Vamos ver como é que vai se dar isso no Brasil. Obrigada. Bom dia para você, Renata.